Aqui vou eu Rumo ao que eu não queria te dizer Aqui estou eu Andando em palavras que me levam até você Eu esqueci de te avisar Que eu não pertenço aqui E nem a algum lugar Eu nunca sei como agir E cadê? Em cada segundo Que eu tento não pensar Eu só acompanho A insegurança me atacar Eu esqueci de te avisar Que eu não pertenço aqui E nem a algum lugar Eu nunca sei como agir 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 Eu nunca sei como agir